Há mudança no sistema eleitoral para que nas eleições de 2018 os eleitores votem nas chamadas listas fechadas das legendas e está sendo discutida pelo Congresso. Os presidentes Eunício Oliveira do Senado e Rodrigo Maia da Câmara têm defendido o sistema nos últimos dias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também discursou em apoio à medida. Críticos da lista fechada defendem que a matéria pode proteger políticos investigados na Operação Lava Jato, viabilizando as suas reeleições, fazendo com que eles mantenham o foro privilegiado. Embora o apoio sobre a matéria tenha tomado corpo, a lista fechada não é bem vista por muitos parlamentares. O deputado Espiridião Amin, do PP, acredita que a proposta pode acobertar a corrupção. Qual é a diferença entre a lista fechada e a burca? A única coisa que eu vejo de diferença é que às vezes a burca pode encobrir o rosto e o corpo de uma mulher muito bonita. Dificilmente a lista fechada vai encobrir coisa boa. De Brasília, Arthur Scott.